Os medicamentos descartados de forma incorreta e em lugares inapropriados causam sérios problemas ambientais e quem faz o descarte não tem conhecimento dos danos causados ao meio ambiente. O descarte dos medicamentos nas pias, nos vasos sanitários ou no lixo das residências, isso vai para o solo e pode também nos vasos, pias, contaminar o lençol freático. E no lixo comum, alguém pode pegar e tomar esse medicamento de forma inadequada, tendo uma intoxicação. Medicamentos vencidos ou que estejam guardados já podem ser depositados em postos de recolhimento em algumas farmácias no sul de Minas e o destino dado aos medicamentos é bem diferente do destino anterior. Os nossos beneficiários podem vir até aqui a farmácia e fazer o descarte aqui que a gente depois vai ter uma empresa especializada que vem fazer a coleta desses medicamentos, dando o destino final que é fazendo a incineração. O descarte é fácil e rápido de ser feito. Qualquer pessoa que procurar um posto de recolhimento será instruída passo a passo. Agora nós temos um posto de coleta de medicamentos, sobras de medicamentos ou medicamentos vencidos que os nossos beneficiários tenham em suas residências. As pessoas podem trazê-los e descartá-los aqui.